Um país de 10 destinos, este é um dos grandes slogans turísticos de Cabo Verde. Mas será que as 10 ilhas que constituem o arquipélago serão assim tão distintas umas das outras? Atrás de nós já ficou Santiago e à nossa frente segue-se a Ilha do Maio. É para lá que nós vamos e vamos descobrir isso. O que é isso? Ok, força lá, obrigado Kevin. Depois falamos, eu mandei-te uma mensagem no WhatsApp para ficares lá com o meu número. Obrigado. Já vou aqui na minha fiel companheira, a bicicleta. Licença, obrigado. Não, este está bom, este está bom. Obrigado. Vamos lá explorar isto. Aquela coisa branca ali à frente é a sal, são as tais salinas do Porto Inglês, famosas salinas do Porto Inglês. Agora vamos até à Vila do Maio, que é considerada, é a capital, é a capital da ilha, digamos assim. Agora vou ter que procurar aqui, ver se me aparece aqui no Google Maps, a localização exata do sítio onde é que eu vou dormir. Vamos à procura disso. Parece que já estamos a entrar na Vila do Maio. Exatamente. Virar à direita, depois virar à esquerda. Virar à esquerda, depois virar à esquerda. Virar à esquerda. Como é que eu faço aqui o check-in deste? O que é que eu faço aqui na outra rua em baixo então? Ah, é aquilo ali. Ia aparecer aqui. Bom, agora vou fazer o check-in aqui no quarto e depois descansar um bocadinho e aqui porcado continuamos o vídeo. Bom dia pessoal e aqui estamos nós já na manhã seguinte, aqui na Ilha do Maio, precisamente no terraço do edifício onde eu fiquei, aqui com esta vista maravilhosa. E agora vamos ali procurar um bocadinho para comprar umas frutinhas para o pequeno almoço. É amanhã cedo aqui na Ilha do Maio, na Vila do Maio, precisamente, e agora vamos ali procurar o mercado e ver o que é que tem lá à venda. Aqui o mercado, não é senhora? É, já está aberto. Bom dia, obrigado. Obrigado. Bom dia, amigo, é o senhor que está aqui? A laranja é canta. Ok, então ponha-me aqui 3 laranjas, pode-me pôr aí umas 5 maçãs, e a... não, quero esta vermelha, por favor. E umas 3 peras, por favor. Quanto é que está mais ou menos? 4,5 mil. Aquelas bicicletas ali é para vender? É a Lugueira. É a Lugueira, ok. Boa, boa. Está bem, muito obrigado então. Ah, obrigado. Obrigado. A gente no mercado. E pronto, é um mercadinho simpático, pequenino, também é um jeito da vila. Deus, muito obrigado. Bom dia. Vamos só espreitar ali, ah. Aquela praia ali é que é a famosa Beach Rocha, não é? É aquela aqui, ah. Muito obrigado. Vamos só espreitar ali aquela praia. Olhamos só para isto. Beach Rocha, o nome desta praia. Infelizmente estas ilhas são um bocadinho esquecidas a nível de desenvolvimento e que acabam por obrigar os jovens, e não só, a migrar para outras ilhas, nomeadamente a de Santiago, a procura de trabalho e até mesmo emigração para outros países, o que agrava ainda mais a falta de desenvolvimento destas ilhas, mas que de facto são um diamante em bruto, é uma pena, porque isto, é lindo, é lindíssimo. Bom dia, jovem. Bom dia. Está boa a água? Sabinho. Está sabinho? Já, campeão. Vou fazer aqui um pequeno tour do quarto, a um AirBnB, é sem dúvida o melhor AirBnB que eu já fiquei nestes moldes, porque é super espaçoso, o espaço é enorme, tem duas camas, uma pessoa sente-se aqui à vontade, aqui tem uma casa de banho também super espaçosa, com tudo, zona do luxo, aqui a zona do lavatório, isso é bonita, impecável mesmo, muito bom, e por apenas 20 euros, um AirBnB de 20 euros, a relação qualidade-preço é sem dúvida o melhor que eu já tive. Ora bem, vamos dar aqui início ao nosso Bike Tour pela ilha, estamos aqui na avenida principal da Vila do Maio e penso que, sim. Amigo, bom dia. Moquichoma, aquela avenida ali? Ah? É, aquela avenida Moquichoma. Avenida Amílcar Cabral. Avenida Amílcar Cabral, ok, muito obrigado. E esta avenida, a tal Amílcar Cabral, portanto, no fundo a Vila do Maio resume-se, sem querer criticar, como é lógico, resume-se um bocado a esta avenida, portanto, isto é uma vila pequena, esta é a avenida principal, onde tem atração turística, nota-se aqui bastante estrangeiros, nomeadamente italianos, que vêm a residir aqui na ilha para ter uma vida mais tranquila e muitos turistas não residentes também, porque esta ilha é a que fica mais próxima da de Santiago e consegue oferecer estas características de sol e praia já completamente diferentes. E, por acaso, não sabia que aqui também se alugava a bicicletas, pois se calhar não tinha mais trezit vestida. Por aqui termina a avenida, agora vamos nos aventurar aí a dar uma volta à ilha para ver se descobrimos e mais coisas interessantes. Isto aqui faz tudo parte de projetos de aldeamentos turísticos e bem bonito. É que realmente esta ilha merece esse investimento e desenvolvimento. Vamos espreitar ali as salinas do Porto Inglês. Isto aqui é com certeza mais um aldeamento turístico, aqui à nossa esquerda. Agora começa a ficar um bocado de deserto. De qualquer forma nós vamos tentar dar a volta à ilha. Bom dia. E ao fim de, sensivelmente uns quatro ou cinco quilómetros, eis que aparece uma povoação. Deixe-me ver como é que isto se chama. Uau, que cenário. Aqui com aquelas palmeiras. Linda mesmo. Bom dia senhora. Esta localidade é que se chama Morro, não é? Esta aqui sim. Ok, muito obrigado. Vou dar aqui uma volta. Obrigado. Espetáculo. Uma baixada. Quem quiser descansar uns dias com paz e sossego, sem dúvida a Ilha do Maio é o local a escolher. Estamos a sair do Morro. Já estive a ver aqui no Google Maps. A próxima localidade chama-se Calheta. Deve ser também uns quatro a cem quilómetros. Vamos até lá. Completamente deserto. Entre localidades não se vê nada. Agora sim estamos a chegar à Calheta. Já se vê ali bem escrito na parede daquela casa. Que parece ser uma povoação bem grande, maior do que o Morro. Bom dia. É ali uma estátua, um monumento, uma figura de um cavalo. Deve ter alguma tradição relacionada com touros e cavalos. Desta vez não vamos parar aqui senão vai demorar muito tempo. Agora vou para a Ilha. Vamos despachar já esta localidade. É bem grande comparada com o Morro. Do Morro vamos até uma localidade que se chama Alcatraz, essa já fica bem longe mas já fiquei no caminho de regresso para a Vila do Maio. Para já vamos passar aqui dentro do Morro e explorar visualmente o que é que isto tem. Esta pedra característica, esta rocha branca digamos, da Ilha do Maio. Não se encontra em mais ilha nenhuma. De facto aquele slogan que diz um país destes dinos realmente é verdade. Não se encontra em mais ilha, entende? Duas terras falgadas, se as dunas fica longe Mas até algo que atrás Bom dia! Bom dia! Ao menos digo bom dia a toda a gente Bom dia! Tudo bem? Olha uma coisa, para a alcatraz É sempre em frente, com esta estrada de calceta, não é? Ok, é porque tinha ali aquela estrada de alcatrão Bom dia! E agora? Deve ser por aqui Não? Vou para arriba Não, não vejo saída nenhuma Acho que é a saída Bom dia amigo! Para ir até a alcatraz Qual é o caminho? Estou aqui a dar a volta à ilha Agora para ir até a alcatraz, qual é o caminho? Estou aqui em frente uma vez Mas aqui em frente deixa de ter estrada Aqui não? Alcatrão Eu tenho que ir apanhar a estrada de alcatrão Sim Mas dá para ir por aqui? Dá para ir por aqui? Muito obrigado Até já Bom dia, obrigado Já estou a ver a estrada de alcatrão no fundo Bom dia Espero não furar aqui nos espinhos Ok, já encontramos aqui a estrada de alcatrão Ok, já encontramos aqui a estrada de alcatrão Agora sim campeão Próxima varagem é o que atrás Bom dia amigo, Fiqueira da Horta é aqui, mas agora para ir para Barreira é sempre por ali ou não? Não? Barreira é por aí? Ok, mas Fiqueira da Horta é esta localidade aqui atrás ou é aquela ali? Ok, mas a estrada para Barreira é esta, não é? Ok, obrigado Bom dia, penso que sim, que é Fiqueira da Horta, é isso mesmo, não havia escrito Só nos falta Barreira Bom dias vem tudo para o Barreira, é para ali ou para ali? Obrigado Bom dia Foi! Vamos ao caminho último ao Codidá para terminar esta volta de bicicleta. E por fim, quatro horas depois, regressamos novamente à Vila do Maio. Agora é que se vê bem. Agora é que se vê bem aqui a qualidade desta praia. Espetacular. Espetacular, sem dúvida. Bom pessoal, a nossa jornada na Ilha do Maio está praticamente a terminar. Sem querer criticar ou desfazer qualquer outro ponto da ilha, quanto a mim, esta praia Beach Roach, aqui atrás de mim, e também a Avenida Amílcar Cabral, acabam por ser os principais pontos da atração turística da ilha. Quem quiser passar um fim de semana a umas férias super tranquilo, a Ilha do Maio é sem dúvida o local a escolher. Espero que tenham gostado e vim-nos no próximo vídeo.